E aí pessoal do canal Hesterbeer, estou passando aqui, vocês estão vendo esse monte de coisa, que ainda tem mais para cá, para fazer um agradecimento. Nesse final de semana, eu tive, no final de semana passado, eu estive em Belo Horizonte participando do Mix Beer. Se você não viu as nossas fotos no Instagram, dá uma olhada aí na descrição do vídeo que tem o nosso Instagram. Foi um evento muito bacana, galera, foi um talk show no evento Mix Beer, depois a gente participou de toda a programação do evento lá, foi muito bacana. Fizemos aí também um tour cervejeiro por BH, você vai conferir nos próximos dias ou semanas, não sei, alguns vídeos falando aí dessa nossa estada lá em Belo Horizonte. E esse vídeo, na verdade, é um vídeo rapidinho, que eu só quero agradecer, primeiro, por todo o acolhimento da Sindra, que foi a responsável organizadora do Mix Beer. O acolhimento dos meninos do Bar Barreio de Cerveja, que foram eles que acabaram gerando essa conexão da gente com o evento, para nós irmos a BH. Então, um abraço para o Marcos, para o Pedro, para a Márcia, que nos receberam muito bem em BH, promoveram aí um tour cervejeiro para nós. Foi muito bacana, agradecimento também para o pessoal que nos levou de van, né, que proporcionaram aí o nosso passeio, o nosso tour cervejeiro, que vocês vão conferir nos próximos vídeos aí, e agradecer a todos os presentes que eu recebi lá, além da presença de vocês, do carinho, da atenção, né. Teve várias pessoas que vieram conversar comigo, teve até um amigo que no final do sábado correu. Juvan, pô, queria te agradecer aí, teu canal me dá muito prazer de assistir, gosto muito do Guia de Estilo, enfim. Quero agradecer a todo mundo que veio bater um papo com nós, teve até um casal que veio me dar umas dicas aí. Pô, valeu mesmo, galera. Não dá para citar todo mundo aqui, estou correndo. E agradecer a todos os presentes. Um abraço para o Leandro, ó. Vocês estão vendo que eu estou de figurino novo aqui, ó, que me presenteou com essa camiseta. Ele tem lá no Dead Hop, ó, a sacolinha, ele tem uma linha de várias camisetas que fazem essa ligação, né, do universo cervejeiro com alguma coisa da cultura nerd ou alguma coisa bacana. Tem sobre série, tem até uma camiseta que eu achei muito massa, do Walter White, né. Show de bola. E a minha aqui é do... é o Beatles com beer. Muito bacana, Leandro. Valeu mesmo pelo presente. Agradecer ao pessoal da cervejaria Verace. Eu vou até tirar a caixa daqui de cima, que eles me presentearam, que a gente fez um passeio lá, ó, nos presentearam aí com duas brejas. Uma ESB e uma Weizen. Muito bacana, cervejaria animal. Vocês vão ver o tour. Agradecer ao pessoal da cervejaria Cudi, que também deu esse kit aqui para nós. Cervejaria Cudi, vocês vão ver nos próximos vídeos. Eles têm a cerveja com rock, né. Tem até uma aqui, ó, Smoke and Water, que é em homenagem ao de Purple, né, que eu curto para caralho. Então, me deram esse kit aqui com duas brejas, um copinho aqui. Pessoal da Cudi, putz, sensacional a cervejaria Verace Cudi. Nós fomos também na Krug Beer, que eu não estou com as brejas aqui, porque a gente já tomou, né, no evento. Eles nos presentearam aí também. Valeu pelo pessoal da Krug. Aqui uma cerveja muito legal. Somos Publicitários, que a gente ganhou ali do Marcos, da Márcia, do Pedro. Muito legal. Sensacional. Essa é uma breja artesanal, uma session IPA, que o Davi me presenteou lá no evento. As carequinhas do evento. Enfim, galera, aqui, ó, um porta, um porta tampinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vamos para o lado de cá. Um porta tampinha, que foi presente da própria organização do Mix Beer. Síndra, valeu mesmo, hein. Sensacional. Então, tá aqui. Só para agradecer, galera, a todo mundo que nos recebeu bem as cervejarias, a organização do evento e aos meninos do Barba também, por toda essa acolhida. Adorei voltar à BH. Já conhecia, mas nunca tinha feito um passeio cervejeiro, tá bom? Gostou desse vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal Rester Beer. Muito obrigado por ter nos acompanhado e muito obrigado mais uma vez a todos que nos presentearam aí. Um grande abraço e até mais. Não deixe de conferir os nossos outros vídeos clicando nos cards aí em cima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho